e hoje eu vou te ensinar sobre adição e subtração de fração eu sei que quando fala em fração você fica desesperado porque não sabe por onde começar principalmente quando a gente tem frações com denominadores diferentes mas eu tô aqui para te explicar eu vou explicar isso aqui de duas maneiras diferentes para você escolher a maneira que você acha mais fácil para resolver agora em diante então vamos lá para somar frações a gente pode fazer de duas maneiras tá quando a gente tem os denominadores iguais e quando a gente tem os denominadores diferentes com os denominadores iguais é bem tranquilo se a gente tem três frações aqui todas tem o mesmo denominador como a gente faz então para somar e subtrair essas frações a gente vai colocar um tracinho aqui o denominador a gente vai conservar ou seja esse aqui é 18 a minha resposta vai continuar 18 e a gente vai resolver o que tá aqui em cima do jeitinho que tá aqui na ordem que está aqui então olhando aqui ó eliminando os denominadores agora só para vocês entenderem ó eu tenho 5 mais 11 menos 13 então é essa ordem que a gente vai resolver 5 mais 11 16 16 16 menos 13 é igual a 3 então já resolvi aqui ó adição e subtração com os denominadores os denominadores iguais um detalhe sempre chegar no finalzinho aqui ó da minha fração a gente vai fazer uma perguntinha essa fração dá para simplificar e aí fica ao simplificar dividir o número de cima e o número de baixo por um mesmo valor em comum tá e fazer a divisão por exemplo 3 e 18 os dois números dividem por 3 dividem por 3 então vem aqui coloca aqui ó dividido por 3 dividido por 3 e a gente vai colocar a nossa resposta e vai ser o que 3 dividido por 3 é 1 18 dividido por 3 é 6 tá então sempre que chegar no final de uma de uma operação de uma operação a gente sempre vai fazer pergunta tá e vai tentar simplificar se não dá para dividir o mesmo valor tá sua resposta seria essa daqui mas como dá para dividir a gente simplifica e dá a resposta na forma simplificada até aqui eu sei que é tranquilo acredito que você não tenha muita dúvida mas quando chega aqui é que a coisa tá é aqui que muita gente tem desespero fica literalmente desesperado só de olhar para essas operações com frações mas vamos lá como eu faço aqui então chela seguinte se a sua fração tem denominadores diferentes você não vai somar e nem subtrair mas como assim michela enquanto os seus denominadores aqui ó foram números diferentes nem pense em resolver aqui em cima porque aqui a gente resolveu não resolveu a gente somou e subtraiu aqui em cima aqui embaixo com os denominadores diferentes diferentes você não pode somar e nem subtrair e como a gente faz então se com eles diferentes a gente não pode somar e nem subtrair a gente vai torná-los o que denominadores iguais porque quando os denominadores são iguais olha eu consigo resolver tranquilamente então se os denominadores são diferentes diferentes eu não posso somar aqui ó eu vou transformar em frações com denominadores iguais para fazer isso a gente usa o mmc que nada mais é do que um menor múltiplo comum ou seja é um número que é comum tanto a um 6 quanto ao 9 tá mas se você olha na tabuada desses dois números você vai encontrar vários números que tá tanto na tabuada na tabuada do 6 como na tabuada do 9 como a gente tá fazendo cálculos aqui convém mais encontrar o menor desses números por isso o mínimo múltiplo comum é um número comum tá um múltiplo comum mas a gente vai pegar o que o que for menor tá bom então vamos lá primeiro a gente vai fazer aqui ó com 6 e com 9 então vem aqui aqui embaixo vamos fazer aqui ó de 6 e 9 se você já tiver a tabuada do 6 e do 9 na cabeça e já lembrar de um número comum aos dois nem precisa desse processo tá bom mas se você não lembra ou fica inseguro vamos fazer o mnc aqui no cantinho tem problema nenhum enquanto você tiver número par por exemplo que tem o 6 que é par você vai dividir por 2 tá bom então 6 dividido por 2 é 3 o 9 não divide eu vou descer ele o 3 e o 9 divide por 3 então vai ficar 1 9 dividido por 3 é 3 só tem esse 3 deixe ele aqui colocar 1 e 1 agora a gente multiplica 2 vezes 3 6 6 vezes 3 18 então primeiro número comum tá com exceção do 0 na tabuada do 6 na tabuada do 9 é o 18 então o que que a gente faz agora lembra que eu falei que eu vou fazer de duas maneiras diferentes então essa primeira que eu vou fazer de uma maneira e essa de baixo vou fazer outra tá essa daqui eu vou fazer o famoso divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima e não sei se já aconteceu com você me contem se já aconteceu com você na hora de fazer o divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima acabou trocando a ordem aqui e fez de multiplica pelo de baixo e divide pelo de cima eu como professora já vi isso muitas vezes viu nas provas dos meus alunos mas já aconteceu com você já trocou a ordem aqui dessas duas operações e acabou errando tá se você eu contei pra mim agora de baixo não vou fazer por essa regrinha eu vou fazer usando fração equivalente tá eu vou usar a fração equivalente mas não precisa entrar em desespero tá pode ficar tranquilo porque bem mais tranquilo bem mais simples do que a de cima tá já vou explicar bom voltando aqui então eu tenho duas frações que estão somando então o que que eu vou fazer tenho duas frações vou colocar a primeira a segunda e o sinalzinho demais aqui no denominador agora não é mais 6 nem 9 o denominador agora vai ser o que o número que é comum aos dois que é o 18 então aqui vem 18 e aqui vem 18 agora a gente vai ó 18 dividido por 6 é 3 3 vezes 2 6 então o número de cima é 6 a gente faz a mesma coisa agora com o outro 18 dividido por 9 é 2 2 vezes 5 e 10 agora a gente vem aqui e o que que a gente tem ó o mesmo denominador aqui de cima denominadores iguais e com os denominadores iguais você pode somar você pode subtrair você pode ficar tranquilo na hora de resolver que aí a gente já sabe até como faz né conserva o 18 e resolve em cima 6 mais 10 16 dá para simplificar e cheira essa fração e como os dois números são pares dá sim a gente simplifica aqui por 2 vamos ver que número a gente vai encontrar 16 dividido por 2 é igual a 8 18 dividido por 2 é igual a 9 8 e 9 dá para simplificar e não o 9 só divide por 3 o 8 não divide por 3 divide por 9 o 8 não divide por 9 então aqui não tem como mais simplificar e essa é a minha resposta final 8 nós tá então agora vamos para outra aqui eu tenho três frações gente esse método tanto divide pelo de baixo multiplica pelo de cima como que tem fração equivalente você pode resolver aqui ó somando duas três quatro cinco seis quantas frações tiver tá bom então sei que tivesse mais frações só ia colocar mais tracinhos aqui e fazer do mesmo jeito tá bom vamos lá aqui então eu tenho o mínimo 12 4 e 8 certo então de qualquer forma eu preciso deixar esses denominadores iguais ó eu tenho três frações né então uma duas três frações o primeiro é o sinal de mais e o outro sinal de menos então de qualquer forma eu preciso igualar os denominadores para isso a gente faz a mesma coisa ó vou fazer o MMC tá o mínimo múltiplo comum então se você já encontrou o número que esteja na tabuada do 12 do 4 e do 8 já pode colocar direto tá mas se você quer fazer no cantinho também não tem problema tá eu sei que às vezes tem várias dicas vários macetes tá para chegar mais rápido na resposta mas quem tem dificuldade matemática às vezes fica mais confuso tá às vezes o passo a passo resolve mais para você tá então aqui tem número par a gente divide por 2 12 dividido por 2 é 6 4 dividido por 2 é 2 8 dividido por 2 4 ainda tem número par né 6 dividido por 2 é 3 2 dividido por 2 é 1 4 dividido por 2 2 ainda tem 2 2 ainda tem um 2 só colocar aqui o 3 não dividido por 2 é 1 2 dividido por 2 é 1 sobrou um 3 e agora divide por 3 então vai ficar 1 1 e 1 então vamos lá 2 vezes 2 4 4 vezes 2 8 8 vezes 3 4 4 então o número que é comum a esses três denominadores ó 12 4 e 8 é o 24 então aqui na minha frase nas minhas frações né eu não vou usar 12 nem 4 nem 8 eu vou usar 24 24 e 24 como eu falei para vocês e agora a gente vai fazer por fração equivalente tá muda um pouquinho mas vocês vão ver tá aqui é tranquilo do mesmo jeito pensa aqui comigo a minha primeira fração aqui era 3 12 avos agora vou transformar uma fração aqui que eu não sei o número e aqui o 24 avos certo então a minha primeira fração ela mudou como a gente sabe agora quanto ela mudou que não era 12 o 12 vai ter que virar 24 como que 12 vira 24 isso mesmo fazendo 12 vezes 2 então o que que eu tenho que fazer com 2 com 3 fazer 3 vezes 2 e 3 vezes 2 é igual a 6 então é dessa maneira que a gente faz fração equivalente a gente descobre o número que teria que multiplicar tá para mudar o denominador e faz a mesma coisa com o numerador aqui era 4 para o 4 virar 24 fazer 4 vezes 6 então aqui eu vou fazer 1 vezes 6 que é 6 de novo isso aqui você nem escrever o número que você tá multiplicando você pode fazer mentalmente ó pro 8 virar 24 vezes 3 então 1 vezes 3 é 3 então ou você pode colocar se você acha mais fácil tá então aqui a gente fez vezes 3 então aqui em cima também faz vezes 3 tá aqui a outra fração tá bom então você pode fazer das duas maneiras ou você divide pelo de baixo e clica pelo de cima ou você descobre o número para fazer um vezes aqui e já encontra os valores ali certinho agora que os três denominadores são iguais agora sim a gente vai somar e subtrair os números aqui de 5 então vou colocar aqui conservar o 24 e vamos resolver 6 mais 6 12 12 menos 3 é igual a 9 chegou no final aqui vem aquela perguntinha essa fração dá para simplificar e sim tanto 9 quanto 24 a gente consegue dividir por 3 os dois números estão na tabuada do 3 então vamos fazer a divisão 9 dividido por 3 é 3 24 dividido por 3 é 8 aqui não dá mais para simplificar porque o 3 só divide por 3 o 8 não divide então não tem como simplificar e essa aqui é a minha resposta final 3 oitavos tá então você pode tanto fazer pega aqui o novo número tá o novo número que a gente encontrou fazendo o MMC divide pelo número que tá embaixo multiplica pelo de cima ou você vem aqui e faz fração equivalente tá descobre o quanto que aumentou cada um ó o 12 é só fazer duas vezes aumentou duas vezes aqui o 4 ó é 6 vezes o 8 3 vezes tá e aí faz a mesma coisa com o número de cima chega na resposta do mesmo jeito tá e eu quero saber de você qual dos dois metros qual das duas maneiras aqui você prefere tá divide e multiplica ou fazendo por fração equivalente me conta aí eu quero saber tá então essa foi a aula de adição e subtração de fração eu espero que tenha ajudado você e se você gostou da aula já deixa o seu like já se inscreve no canal ativa o sininho para não perder a próxima aula eu te espero aqui um super beijo e tchau 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 tchau